Então, eu estudei, né? Repete pra mim, professor. Então, o mesmo processo que acontece quando a gente está fazendo uma massa de barro, a gente está batendo ela, ou na inchada, ou na betoneira, esse processo de estar movimentando as moléculas e os materiais, a química vai acontecer, porque a reação química do barro ela é física, não química mesmo. Porque assim, o barro, mesmo quando ele secou, se tu botar a umidade, ele volta a ser barro de novo e tu pode refazer ele de novo. Contrário do cimento, o cimento hidratou ele, botou a umidade, ele secou, acabou. Não volta mais esse cimento. E aí, esse processo de estar mesclando a massa, né? Ou compactando a terra, tu vai estar alinhando as moléculas, elas vão se realinhar ali, que elas ficam mais estáveis, né? Por isso que essa pressão, essa porrada que a gente dá aqui, consolida a parede como uma estrutura só. Por isso que a gente fala que é uma parede monolítica, né? Ela vai ficando como se fosse uma coisa de pedra, só que ela é de barro compactado. Como se fosse o próprio terreno, né? Isso. E a vantagem, ah, tu não gostou, quer demolir? Aquela demolição é matéria-prima para tu construir a tua próxima construção. Então, o barro é aproveitado. Quinitas vezes ele pode ser usado para construção. Então, vamos lá, João. Vamos colocar essa terra aí. Botar a mão na massa. Então, vamos ver aqui, para nós dividir esses grupos, então. E a gente faz um revezamento para todo mundo entender. Todo mundo fazer um pouquinho. No caso, essas pedras, essas coisas, tem que tirar tudo. Assim, ó, pedras maiores, eu tiro. Porque a gente está aqui em cima. Uma grande vantagem de construir com barro, assim, ó, para vocês verem. É tratamento de beleza, tá? O cimento é toxico e estraga a sua pele. O barro não. O barro, ele vai estar fazendo um tratamento de beleza, tá? Ele é bom para a sua pele. E aí, você pode trabalhar descalço, sem luvas, sem nada. Não tem esse problema, né? A luva é só para quem está socando aqui, que é frio, aí... Dá um calinho na mão, né? Mas o barro não. Aí, por isso, assim, ó, como eu te falei, a gente anda descalço. As pequenas não precisa, tá? Aí, ali, ó. Aí, tu vai identificando. Tá vendo aquele torrãozinho preto lá, ó? Não mistura. Esse aí é terra orgânica. do solo. Para tu entender, ó, a diferença do solo. Esse aqui é da camada superficial. 30 centímetros, 40, dependendo de cada lugar. Essa daqui já é terra de subsolo. Dos 50 centímetros para baixo, que não tem matéria orgânica. Essa é a terra para construção. Essa aí é a terra para plantar. Tu vê pela cor, tá? É a terra para plantar. Tá? Tchau. É a terra para plantar. Tchau. Obrigado.